Olá, eu sou Jesus Figueroa, professora de dança do ventre e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você uma curiosidade sobre dança do ventre. Alguma vez você já ouviu um gritinho bem agudo durante alguma apresentação de dança do ventre ou até filme de GIF? Esse som é conhecido nos países árabes como zagri ou zagruta, mas tem outros nomes também. Por exemplo, no irã é chamado de targuta ou targuta. Originalmente as mulheres egícias utilizavam esse gritinho para despedirem ou receberem seus maridos quando chegavam da guerra. Ele é associado com emoções fortes e positivas, mas o zagariz não é apenas um grito de comemoração. Ele também faz parte de antigas canções e assim é tradicionalmente cantado por mulheres em casamentos ou comemorações importantes. No final da frase as mulheres se unem na resposta. Essa urlação bem alongada no final é produzida passando a língua de um lado para o outro. É, é um pouco complicado. Então também encontramos uma maneira que é apenas batendo a ponta da língua nos dentes. E é interessante cobrir a boca com os dedos. Atualmente escutamos os zagariz como parte das comemorações, das saudações e da torcida da bailarina. Vamos tentar? Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima com mais curiosidades da dança do tempo. Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto